O show já terminou Vamos voltar à realidade Não precisamos Usar aquela maquiagem Que escondeu de nós Uma verdade que insistimos em não ver Não adianta mais Chorar o amor que já tivemos Existe em nosso olhar Alguma coisa que não vemos E nas palavras Existe sempre alguma coisa sem dizer E é bem melhor que seja assim Você sabe tanto quanto eu No nosso caso Felicidade Começa no azul Me abrace sem chorar Sem lenço branco na partida Sem lenço branco na partida Sem lenço branco na partida